E após o incêndio da última sexta-feira, a Memorial da América Latina pede um parecer do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, para definir se o edifício precisará ser demolido. As curvas características da obra de Oscar Niemeyer ficaram inteiras, mas dentro do auditório Simão Bolívar só restou vidro quebrado, ferro retorcido e um cheiro forte de fumaça. Marcas do grande incêndio que destruiu o prédio na tarde da última sexta-feira. Durante o final de semana, peritos coletaram material para a elaboração de um laudo que deve apontar as causas do incêndio. A polícia deve ouvir o depoimento de mais de 30 pessoas, entre funcionários, bombeiros e policiais que atenderam a ocorrência. E vai apurar também se o fogo pode ter sido provocado por uma sobrecarga de energia da rede de rua. Naquela tarde, faltou luz na região e o restabelecimento da força coincidiu com o início do incêndio. A fundação responsável pelo Memorial da América Latina anunciou hoje que vai contratar o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP para a elaboração de um laudo sobre os efeitos do incêndio na estrutura do prédio. O documento deve apontar se o auditório poderá ser reformado ou se terá que ser completamente reconstruído. Olha, o prejuízo é difícil saber também porque nós não sabemos qual é o laudo do IPT. Se tiver que derrubar, é um. Se não tiver que derrubar, é outro. Nós não temos esse cálculo ainda. Só depois do laudo, da definição de qual vai ser a ação nossa com relação ao estúdio, é que nós vamos fazer esse cálculo. Nós temos seguro, então também tem outra variante que é a negociação com a seguradora também para ver quanto nós vamos receber. E se é o que nós vamos receber, vai cobrir o que nós queremos fazer. O presidente da Fundação Memorial da América Latina voltou a afirmar que o auditório poderia funcionar e apresentou um laudo emitido pelo Corpo de Bombeiros com validade até 2014, além de uma vistoria feita pelo CONTRU. O Memorial da América Latina foi inaugurado em 1989 e até hoje não possui alvará de funcionamento. O que eu sou ponto de vista do incêndio, o importante era o dos bombeiros. É eles que cuidam da prevenção de incêndio. E nós estamos absolutamente ok com o documento validado. O alvará é uma história complicada, tem muitos prédios em São Paulo que não tem alvará. E o memorial é muito complicado, porque o alvará envolve questão fundiária, de quem era o terreno, como é que era a planta. Não exatamente a segurança contra incêndio, que é o caso que cabe aos bombeiros. Então são dois assuntos diferentes. Eu já pedi uma audiência com a Secretaria de Licenciamento para dirimir dúvidas, porque o memorial está pedindo desde 1993 e nunca consegue. Por mais que se tente lá buscar, esse alvará nunca sai. Mas nunca sai, mas nunca é condenado nada, nunca, não há novas exigências. O auditório Simão Bolívar está interditado por tempo indeterminado. As outras atividades do memorial estão funcionando normalmente. Com segurança, tá? Porque nós temos o laudo dos bombeiros. Então essa questão que é fundamental. Nós temos o laudo do bombeiro para, o documento do bombeiro é para todo o memorial. A AES Eletropaulo confirma que naquele dia houve falta de energia elétrica na região. O reestabelecimento se deu às 2h58 da tarde, no momento apontado como início do incêndio. A empresa, porém, diz não ter verificado nenhuma sobrecarga. De acordo com a Prefeitura, no caso do auditório Simão Bolívar, foi realizada uma vistoria em maio deste ano e solicitou algumas adaptações. Algum tempo depois, a intimação foi atendida e a documentação apresentada. Já com relação ao complexo do Memorial da América Latina, a Prefeitura diz que existe um processo solicitando novo alvará de funcionamento para o local de reunião e que agora aguardará a apresentação na documentação atualizada.